Então vamos para a próxima, Victor T6 na verdade o nome dele, galera, ele perguntou aqui como casar instrumentos para combinar entre si para fazer um rap, então isso é uma pergunta muito bacana, ele perguntou como é que eu posso harmonizar mais os instrumentos que eu estou trazendo aqui na minha track E aí isso é muito simples, é você trazer um contraste, pensa na questão do contraste, tudo na vida tem um pouco de contraste, eu por exemplo aqui, vocês estão me vendo, mas eu não estou com o rosto totalmente iluminado, tem uma parte aqui que está escura, embaixo do meu pescoço tem uma sombra, então isso tudo é um contraste, na mesma coisa funciona na música, para você casar instrumentos você precisa fazer os opostos Então, por exemplo, na hora que você estiver fazendo o trap, você vai pensar em essencialmente dois instrumentos, no caso de melodia e harmonia, beleza rapaziada? Se você quiser fazer uma melodia e outra harmonia, você vai pensar da seguinte forma, cara, eu vou reservar aqui para esses instrumentos, para esse rap aqui eu vou fazer um instrumento mais agitado, mais para frente e outro mais calminho, tá ligado? Eu vou fazer um instrumento mais calminho aqui, porque isso vai criar um equilíbrio e aí você faz um casamento desses instrumentos, sacou? Não adianta nada você querer colocar, por exemplo, velho, vários sons estridentes achando que você vai chamar muita atenção com aquela track, todo mundo vai querer fechar a sua música, tá ligado? Porque vai desagradar pra cacete, mano, então, tipo, bota uma coisa na sua cabeça, mano, quando você for fazer uma música e quiser casar instrumentos entre si, visa esse conceito do contraste, um instrumento mais calmo com um instrumento mais para frente, mais estridentezinho, tá ligado? Isso não é uma regra universal, mas para quem está iniciando é uma dica que eu dou, tá ligado? Isso vai ajudar pra caramba.